E um destes modelos turísticos passará por desenvolver o que chamamos de turismo de cruzeiros. Aqui nesta região, esta região da Macaronésia quer observar ou quer ter um modelo semelhante ao que se tem do outro lado do Atlântico, na zona das Caraíbas. O Jornal de Domingo conversou com a Presidente da Associação dos Portos da Macaronésia, que foi criada com o objetivo de explorar este potencial turístico que tem Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde neste segmento turismo de cruzeiros. A Associação dos Portos da Macaronésia foi criada em agosto deste ano com o objetivo de promover o turismo de cruzeiros nos arquipélagos que formam a região da Macaronésia, Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira, em que pé está a implementação da referida Associação. A Presidente do Conselho de Administração dos Portos da Madeira e Presidente da aludida Associação explica que no próximo dia 11 de novembro será realizada a primeira Assembleia Geral. Neste momento a Associação foi registada, já existe juridicamente e vai no próximo dia 11 de novembro em Madrid. Os representantes das várias autoridades portuárias vão estar naquela que será a primeira Assembleia Geral da Associação, onde tomará posse os novos membros da direção e onde iremos naturalmente também desenhar aquilo que será o nosso plano de atividades para 2025. Portanto, nesta reunião da Assembleia Geral já vamos definir concretamente, em conjunto e por unanimidade, que é assim que funciona a Associação, quais serão os nossos próximos passos. O itinerário de navios de cruzeiros na região da Macaronésia movimenta atualmente mais de 3 milhões de passageiros através da marca Cruise Atlantic Islands, marca que existe há vários anos. Com a efetivação e os trabalhos práticos da Associação dos Portos da Macaronésia, espera-se potenciar ainda mais este circuito turístico. Portanto, o objetivo com a criação da Associação foi, de facto, potenciar este itinerário, passando agora de uma marca para uma Associação com Personalidade Geológica, para que em conjunto possamos trabalhar ainda mais e melhor naquilo que é a promoção dos nossos arquipélagos enquanto destinos de cruzeiros, porque nós acreditamos nas especificidades únicas e autênticas dos territórios que integram este itinerário e que ao mesmo tempo são complementares entre si. A Associação quer tudo fazer para que o destino da Macaronésia seja tão reconhecido como é hoje o destino das Caraíbas, falando a uma só voz com as companhias, facilitando o agendamento e as reservas de escalas. Vamos reforçar a nossa comunicação, junto das companhias, através do desenvolvimento de campanhas de comunicação. Queremos também reforçar a nossa presença naqueles que são os grandes encontros com a indústria de cruzeiros, portanto, em conjunto com os quatro equipélagos representados. Queremos também criar um vídeo promocional, um novo site, ou seja, um conjunto de estratégias de promoção para reforçar o posicionamento do nosso itinerário. Mas queremos também, através desta Associação, discutir entre nós desafios que são comuns aos portos, para que possamos, em conjunto, encontrar soluções que permitam uma harmonização entre os vários portos. Cá está, novamente, para facilitar a comunicação com as companhias. Portanto, há aqui um trabalho conjunto que queremos fazer na área da promoção, também no âmbito dos novos desafios que se colocam aos portos, com a sustentabilidade, a digitalização, podermos trabalhar um pouco, podermos partilhar boas práticas e até encontrarmos soluções conjuntas. Agora é aguardar os trabalhos práticos da Associação, depois da primeira Assembleia Geral agendada para este mês. A presidência da Associação dos Portos da Macaronésia será rotativa com a duração de dois anos.